E aí pessoal, aqui quem fala é Carlos, falando diretamente da Inglaterra para o canal Info Inglesa. Muito tempo sem colocar vídeo aí, né galera? Mas agora voltando um pouco aí com os vídeos. Sábado que vem, depois de amanhã, hoje é quinta-feira. Sábado que vem, eu vou na cidade de Warwick fazer entrevista lá para o meu passaporte. Então, eu vou fazer uns vídeos lá, mostrar a cidade diferente, né? Então, vou fazer uns vídeos lá para vocês, uns vídeos diferentes, né? Porque acho que vocês já estão cansados da cidade de Rugby. Deixa eu colocar o telefone aqui, deixa eu ver se... Estou filmando com o celular, então. Decidi filmar com o celular, porque talvez com o celular é melhor para pegar mais detalhes das imagens. Então, espero que o telefone fique aqui, não caia. O telefone não pode quebrar, não. O telefone é caro. Então... Ai, eu não sei se o telefone vai parar aqui, não. Então, é isso aí. Eu vou fazer entrevista para o meu primeiro British Passport. Meu primeiro é... Passaporte britânico, né? Então, tem que passar... Para uma entrevista... Pela uma entrevista lá. Ele só para verificar se você é a pessoa mesmo que está tirando o documento. Então, tem que ir lá fazer uma entrevista. Porque antes as pessoas estavam falsificando bastante o passaporte britânico. Então, eles agora inventaram uma entrevista que você tem lá. Tem que ir lá e fazer a entrevista. E eu já mandei a documentação toda, já há um mês atrás. E já fiz o pagamento, 75 libras. E depois dessa entrevista, em uma semana mais ou menos, o passaporte chega para mim. Então, é isso aí. Vou lá para a cidade de Warwick, que não é longe daqui. Uns 40 minutos, mais ou menos. Eu vou tentar fazer uns vídeos melhores lá. Espero que o... Que o tempo esteja melhor. Porque ontem estava bom o tempo, a semana toda, sabe? De sol. E agora... Esse tempo aí ruim, nublado outra vez. Então, eu fiquei sabendo que vai fazer muito calor. Muito calor, assim, né? O tempo vai melhorar no final de semana. Então, espero que sábado o tempo está melhor. Esteja melhor aí para fazer o vídeo lá na cidade de Warwick. Tem um castelo lá. Tem um castelo lá que a gente visita, sabe? Que a gente pode ir lá conhecer. Então, vou tentar fazer lá uns vídeos... Do castelo lá para vocês. Meu carro está fazendo um barulho estranho outra vez. É isso aí. Cidade de Warwick. Sábado que vem. Vídeos novos aí para a galera. Ah, eu comprei o... O editor de vídeo. Um Sony Vegas. Não sei lá como é que é. É... 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 Sonny Vegas Eleven. Ou 11. O Sonny Vegas 11. Ele... É o estúdio. Platinho Studios. Alguma coisa do tipo. Comprei pelo Ebay. Adivinha quantos. Comprei por 24 libras. Então, achei muito barato e comprei. Agora, tenho que aprender a mexer, a editar os vídeos. Então, vai ficar muito mais fácil para editar os vídeos lá. Para mostrar para vocês aí algumas informações aqui da Inglaterra. Então, com o editor de vídeo vai ficar muito mais fácil. E eu esquecendo de passar marcha. Hoje não estou bom para dirigir, não. Entro nos lugares sem dar seta. Esqueço de passar marcha. Marcha. Change gear. É isso aí, galera. É só um vídeo aí de bobeira mesmo. Porque é muito tempo que não fazia vídeo. É... Estudando muito. Ah, é. Eu tive o meu resultado do meu segundo exame lá da universidade. E... Tirei setenta e oito pontos no exame. Ou seja... Quatro pontos a mais do que no primeiro. Então, melhorou. Muito feliz. Então, as coisas estão indo bem nos estudos. Aí, a gente fica mais motivado só para estudar. Mas tem vaca aqui para mim. Difícil, mas tem. Vaca do vizinho estacionando o carro dele. Sabe? Muito... No lugar errado. Que não pode estacionar. O carro vai ficar de frente para o carro dele. Vocês vão ver esse Golf. Preto que apareceu aí. Tes tirar o casquinho do carro do John. Ah, 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 ah... Ah, ah, ah... É... 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 É isso aí. Esse gol preto aí, ele não pode ficar aí não, sabe? O carro dele já está todo arranhado aí, porque as pessoas passam e arranham o carro dele. Mas fazer o que? Ele quer deixar o carro dele aí, dar um pouco de trabalho para a gente, mas qualquer dia desse aí também ele se ferra no carro dele. Falou galera, um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo. Valeu, bye bye.